Manga 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 dia Tem-te-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Mas sei lá, eu não consigo. Meu filho, meu filho, eu estou me embora, Eu estou me embora, pois para o amor de Deus. Seu sim, meu filho, eu não consigo... e só o amor, meu filho, meu filho. Agora eu estou teado a Deus, meu filho, meu filho. E eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou. Boa saubera, não tirou errado Me a desejo do seu amor Boa saubera, não sai dos meu amor Venha, vamos nos juntos Semana mesa Dosaku sayang Cinta suciku kau buangku Diris yang kan kuberikan Jalan goyang Jalan goyang Jangan lupa atau nasira Hubungan kita semana Tapi sekarang Kecat bagaikan asam Semana mesa Ada Terima kasih Lagi dong Terima kasih Masih bareng dua jam Majat Mau dijajak ya Kalau ada dosaku sayang Cinta suciku kau buangku Lihat jurus yang kan kuberikan Jalan goyang Jalan goyang Jalan goyang Jalan goyang Jangan lupa atau nasira Hubungan kita semula Tapi sekarang Api sekarang kecet bagaikan asam Semana mesa Semana mesa Ini terakhir Jalan goyang Jalan goyang Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Jalan goyang Jalan goyang